O esporte envolve barcos movidos unicamente pelo vento. As competições são separadas em categorias conhecidas como classes. Em Foz do Iguaçu, o Yacht Club trabalha com duas classes. A Optimist, para iniciantes, e a Laser, dividida em três etapas. A diferença entre elas é o tamanho da vela. O iguaçuense Alan de Oliveira Godói tem 19 anos, sete só de carreira. Ele veleja na classe Laser Radial, mas está em transição para a Stander. O treino começa na preparação do barco. O cabo de escota serve para regular a vela. O leme é a direção do barco. As manobras, como inclinar o corpo ou fazer uma bombada, quando o atleta passa de um lado para o outro, são para pegar velocidade e aumentar a eficiência em uma competição. Mas, além disso, é preciso ter também sensibilidade na hora das manobras. Só assim o velejador vai poder aproveitar 100% o vento. Hoje estava legal, por ter algumas rajadas que exigiam bastante, com o corpo totalmente lá fora. Então, o problema realmente aqui dentro é as ondas. As ondas não são boas para treino visando competição. Um dos desafios de praticar um esporte como este é que as principais competições acontecem no mar, onde as ondas são longas e altas, ao contrário do lago. Por isso, treinar aqui fica bem mais difícil. Mas, talento e esforço não faltam para este atleta. Na casa do Iguaçuense, quase não há espaço para tantas conquistas. São lembranças de metas realizadas, campeonatos locais, estaduais, nacionais e internacionais. A última conquista foi o Campeonato Centro-Sul-Americano 2008, classe Laser 4.7, na Argentina. É grande orgulho de todos nós, iguaçuenses, que a vela é pouco divulgada no Paraná. Então, esse é o nosso orgulho, de nós ter um campeão brasileiro e um campeão sul-americano. Aqui, ele busca inspiração para alcançar a próxima meta, o Campeonato Mundial de Laser Radial, que acontece em março, em Nova Zelândia. A dificuldade, mais uma vez, é o patrocínio. Para tornar o sonho, em realidade, ele precisa de 10 mil reais. A dificuldade do atleta no patrocínio, infelizmente, é um grande pecado que acontece no nosso país. Então, preciso arrecadar esse dinheiro para poder participar desse campeonato, haja vista que eu fiz meus planejamentos de 10 mil reais para esse campeonato. Mesmo com dificuldades, os sonhos permanecem. A esperança fortalece o ideal de quem um dia não imaginou poder ir tão longe. A esperança fortalece o ideal de quem um dia não imaginou poder ir tão longe.